Olá pessoal, vamos aprender um dedilhado hoje para música romântica Fazendo comigo agora B A I A I M I A B A I A I M I A B A I A I M I A B A I A I M I A Esse dedilhado pode ser aplicado em uma música bem conhecida De noite eu penso Quem estará no meu lugar Pra te dar carinho Fazer brilhar o seu olhar